O bairro Operária Nova está ganhando um novo aliado. Com atendimento psicológico, jurídico e farmacêutico, a Associação Mônada auxiliará na formação de crianças, adolescentes e adultos. Tratando inicialmente apenas de atendimentos voltados a dependentes químicos, atualmente a associação tem novos projetos. A gente sabe perfeitamente que o meio ambiente, quando harmônico, quando bem cuidado, isso reflete em qualidade de vida, reflete em saúde psicológica, emocional e até física. Mas para isso acontecer é preciso que a pessoa tenha um mínimo de consciência. E é isso que a gente vai tentar fazer com o projeto, desenvolver essa consciência nas pessoas. Além de oito psicólogos, dois advogados e uma farmacêutica, todos voluntários, a associação pretende oferecer biblioteca e sala virtual disponível à comunidade. Outro projeto é o cinema temático dentro do Grêmio Operária Nova. O cinema temático vai procurar identificar um problema que aflige, que afeta a comunidade. E esse problema, então, vai ser retratado num filme. A gente vai buscar um filme que possa ilustrar aquele problema da comunidade. E depois de exibido esse filme, uma equipe técnica que tem conhecimento daquele tema, daquela área, vai estar discutindo as possíveis soluções, o porquê daqueles problemas. A inauguração de todos os serviços deve acontecer juntamente com um almoço beneficente promovido pela própria associação. Os ingressos e informações podem ser adquiridos pelo telefone 3433 9627. A associação realizará um almoço visando a arrecadação de fundos para a manutenção dos projetos. O evento acontecerá nas dependências do Grêmio Operária Nova no dia 16 de outubro e terá o custo de R$ 15,00.